Vai ter cortes? Não? Vai ter? Vai ter aqueles cortezinhos? Tá segunda, vamos lá. Uma jovem do país pelo recado. Fala galera, aqui é Leandro Borges e eu tô aqui no Pleno News. A gente separou cinco curiosidades pra falar sobre mim, de coisas que... inusitadas, enfim, coisas do meu dia a dia, que talvez vocês ainda não saibam. Minha primeira composição foi gravada quando eu tinha 10 anos de idade. E quando essa primeira composição foi gravada, eu fui reconhecido como o compositor mais jovem do país. Segunda, o que eu mais gosto de fazer nas horas vagas. Como a minha vida é sempre muito corrida, vai pra lá e vem pra cá e faz isso, muito trabalho. Quando eu não tenho nada pra fazer, eu gosto de comprar um monte de besteira, chocolate, chips, refri, cair na cama e ver filme, série. Eu amo ver filme, é uma coisa que me desliga muito. Tá, terceira... Terceira... Minha comida preferida. Não é difícil de me agradar em lugar nenhum, em evento, em preparar muita coisa, porque a minha preferida é a comida que o brasileiro mais sabe fazer. Arroz, feijão e bife. Quarta curiosidade. Quando eu gravei o meu DVD, meu primeiro DVD, eu tava numa fase financeira muito, muito difícil. E essa é uma das grandes provas do quanto esse DVD foi um milagre. Como eu tinha uma equipe muito reduzida, depois que o show terminou, a gravação durou mais de 4 horas, foram mais de 20 músicas, não tinha gente suficiente pra desmontar todo o cenário, que era um cenário gigante, de madeira muito pesada. E depois de toda a gravação, eu fui ajudar a desmontar todo o cenário, até as 6 da manhã, cortei todo o meu braço e do DVD eu fui direto pro hospital, eu fui internado com estafa. Fiquei dois dias internado, o cansaço juntou com o cansaço pré-DVD e pós-DVD e uma curiosidade que quase ninguém imagina. Depois do DVD eu fui direto pro hospital. A minha música mais executada, que é a música Deus e Eu, foi a música mais rejeitada por cantores. Eu enviei essa música pra vários cantores, pra que eles gravassem, e ninguém quis gravar. Aí um dia eu conversando com um produtor, um maestro, um amigo meu, e eu falando pra ele, e eu amo tanto essa música, ele falou, se você acha tão linda, por que você não grava ela? E eu fui e gravei, foi um grande presente que Deus deu no meu ministério. E aí eu deixo até essa dica pra você, acredita no que Deus te deu, porque se foi Ele que deu, Ele tem propósito. Tchau gente, espero que vocês tenham curtido, e é isso aí, um grande abraço, Deus abençoe, valeu Plano News, tamo junto.